Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Primeiramente bom dia a todos os ouvintes da Criativa, internautas É um prazer estar aqui novamente falando Magno, muito obrigada pela sua presença Dizer que estou passando por um momento de desafio, né? Eu era nutricionista da saúde E fui desafiada a vir trabalhar na educação Sendo a nutricionista responsável técnica da alimentação escolar Mas desafios sempre nos motivam, né? A crescer, a aprender mais E aceitei o desafio, estou aqui Espero que colabore bastante com o município E hoje foi um passo importante O primeiro contato com os manipuladores de alimento As merendeiras, né? E a gente fez esse curso de formação Que não ficará só nesse Terá uma continuidade A gente está programando mais dois cursos E acho que foi extremamente importante Porque quando a gente conhece a realidade da escola E ninguém melhor que as merendeiras Para saber o que é que acontece O que é que os alunos gostam O que é que não gostam O que é que está acontecendo Então, assim, mais do que passar informação É colher a informação deles também Então foi uma troca muito proveitosa Tenho certeza disso Espero que eles tenham aproveitado também bastante Porque eu, como nutricionista, com certeza Aproveitei e absorvi muita informação importante Não existe uma prefeitura Existem setores Existe a educação Existe a saúde Existe o manipulador de alimento Existe a nutricionista Então, são setores que junto funcionam muito bem Então, o Valquíria esteve aqui falando pela manhã A questão da vigilância Dos cuidados com a alimentação Que foi enriquecedor Então, extremamente importante E como eu falei com elas De fato, vim de escola pública Fui aluna aqui de São Miguel Então, conheci a realidade da alimentação escolar Dez, quinze anos atrás E sei o quanto evoluiu E quanto tempo evoluiu Então, assim Eu espero que, de fato A gente faça essa evolução cada vez mais E que a alimentação escolar, de fato Possa suprir as necessidades nutricionais Nos 15% que se pretende para o aluno Obrigada, Magno Obrigada a todos os ouvintes da Criativa Um prazer estar aqui novamente Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri